Amigos do canal, espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao canal Paulo Rogério. Olha isso aqui, galera. Olha esse volvinho aqui, eu fiquei apaixonado. Olha, parece um carrinho de corrida aqui. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que coisa linda, ó. Aqui, o carro do Tigre, F75. Tá tudo à venda, hein, galera. Olha que belezinha, ó. Olha que lindo, hein. Obrigado, meus amigos. Bem-vindos ao canal Paulo Rogério. Eu sou o Paulo Rogério e hoje estamos, sabe aonde, galera? Na garagem do vovô. Estamos aqui, tá? Depois eu vou deixar o link aí no Facebook. É meu amigo Gutenberg Pimenta, né? O pessoal que eu faço rolo aqui nos carros antigos aqui, né? Na verdade, hoje a gente tá mexendo nesse Comodoro branco aqui, ó, 83. E a gente tá mexendo no painel aqui. Eles tão tudo ali fora ali. Gutenberg é minha esposa, o Santanão. Olha lá, um bixizinho ali, escondidinho ali também. Olha o Gutenberg lá. Salve aí, minha esposa. E é isso aí. Aí a gente hoje, ó, a gente deu uma mexida no painel aqui. O que acontece, galera? Ele não marcava nem marcador de temperatura e nem combustível. Aí eu vim aqui dar uma força, né? Lembrando, quem se interessar, os carros aqui estão à venda, viu? Ele coleciona tudo, mas eu fiquei apaixonado por esse Comodoro branco aqui. Quase que eu tô pegando, hein, galera? Aí, ó. Só não vou pegar porque não adianta. Eu uso pro dia a dia. Tem que ser um carro, né? Dá dó pra você judiar de um carro desse, né? Aí, ó, um quatro cilindros álcool. Então, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, não sei, em delongas, né? Vamos aqui mostrar o que que eu fiz aqui. Galera, quando você tiver num caso desse aqui, o painel... Deixa eu começar do início, né? O painel, ele não funciona. O primeiro teste que a gente faz é o seguinte. Temperatura. Primeiramente, você tem que descobrir onde fica o sensor de temperatura, né? No motor. Geralmente, ele fica no cabeçote, tá? Onde circula a água e tal. E o do Opala, Carvan, Chevette, é tudo aqui, ó. Tá do lado do coletor aqui. O que que a gente fez? A gente soltou o fio aqui. Ou você pega... Depois eu vou fazer um teste. Ou você pega um fio e aterra. Você encosta num terra aqui. O ponteiro, aqui, quando eu aterrar, ele tem que chegar lá em cima e voltar. Tem que ir e voltar, tá? Lembrando, tem que ser rápido, porque isso é resistor. Quando a gente fecha o curto, a resistência, ela vai no máximo. Então, é só pra teste, tá? Porque, geralmente, o sensor, ele é resistível. Então, ele trabalha no resistor da máquina. Tá bom? Aí, o que acontece? Chegando aqui, não funcionou, galera? Próximo passo é você identificar aqui, ó. Qual que seria o fio da temperatura, né? Como a gente já tá acostumado a mexer com essa linha, né? Opala, Carvan. Geralmente, o da temperatura é o azul, tá? Essa buzina aqui tá sensível. Tem que tomar cuidado aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ligar uma luz. Tá, ó. O da temperatura é esse azulzão bem forte aqui, ó. Tá bom? E, aproveitando que nós já tá aqui com tudo aberto, o do combustível é esse azul com essa lista preta aqui, ó. Também, que é o que a gente faz o teste. Ó, podemos ver que já tem o fio descascado aqui. Se o fio já tá descascado aqui, a gente provém, né, que alguém já andou fazendo uns testes aqui, né? Aí, o que que eu fiz, galera? Eu aproveitei que já tava descascado e fiz os testes. E vi que aqui o sinal tava vindo direitinho. O que tava mesmo enroscado aqui, galera, era o sistema dos ponteiros aqui, tá? O que que eu aconselho a vocês? Quando eu tiver assim, vai dando um toque lá no negativo, até ele descolar. Porque, às vezes, ele fica muito tempo, o carro fica muito tempo parado, ele fica colado nessa posição. Só que o que que eu fiz? Eu peguei um limpo pra contato, eu abri e joguei dentro do enrolamento aqui e tal. Aí, voltou a funcionar até rápido. Tá bom? Eu vou montar lá no painel e vou mostrar pra vocês lá como é que ficou, né? Na verdade, eu não ia nem fazer vídeo. Na verdade, eu ia conversando com o Temberg aqui. Um abraço, Temberg, um abraço tigre também. Aí, eu falei pra ele, eu falei, meu, tem que mostrar essas belezinhas aqui, porque eu fiquei apaixonado. Mas eu fiquei realmente apaixonado por esse Opala aqui, meu. Olha que cupezinho top, hein, galera? Olha. Top, top. Bom de andar. Mas é isso. Vou montar o painel lá e já mostro pra vocês. Beleza? Vamos fechar por enquanto aqui no... Nesse Volvo. Qualquer coisa, alguém comenta aí se já viu esse modelo de Volvo aqui. Bonito, hein? Galera, ó. Eu tava montando aqui. Achei legal mostrar essa parte aqui, ó. Tá? O que que acontece, ó? O terminal... Deixa eu soltar ele aqui, ó. Ele só tem uma posição, tá? Esse filete é pra baixo. Tá? Você vai ver que ele só tem uma posição de encaixe aqui. Tá bom? E aqui, ó. É o seguinte, ó. Ó. É fio da seta. Tá bom? Esse aqui é fio da seta. Vou tentar mostrar pra vocês o mais rápido, ó. Marrom negativo. Ó. Cinza é iluminação. Marrom é o terra. Ó. Aqui é seta lá do direito. Esse verde aqui, ó. Esse verde aqui, é... Com a listra, é da luz da... Da bateria. Isso aqui é temperatura. Isso aqui, ó. É... Marcador do combustível. Ó. Esse aqui, preto, é o... É o que alimenta o relógio e as lâmpadas. Tá? Da bateria e óleo. Ó. Esse branco e preto é seta esquerda. Tá bom? Aqui é a luz da injeção. Tá? E esse aqui é do farol alto. Tá bom? Aí aqui, ó. Você conecta o... Velocímetro. Esses dois na ponta, ó. O... É o fio que liga o relógio de hora. Tá bom? Esse aqui é o que liga a lanterna e farol. Deixa ele aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? Aqui atrás, galera, ó. Vocês podem ver que tem esse parafuso. Ele vai preso aqui, ó. 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 Na carroceria, ó. Esses parafusos. Com essas portinhas aqui, ó. Tá bom? Vou encaixar lá. Aí eu já mostro tudo montadinho pra vocês, que eu acho bacana. Mostrar, né? A gente alinha aqui, ó. Você entendeu? Aí a gente monta aqui direitinho. Beleza? Já voltamos. Ó, galera. Tava indo embora e não finalizei o vídeo. Ó, que bonitinho. Tudo montadinho. Tá? Ó. Aí agora foi que eu expliquei pro Gutenberg. Agora tem que, ó. 4 em 2. Só que é álcool, né? Tem que esquentar. Vou tirar a luz, ó. Aí a gente vai... Depois ele vai comprar as lampadinhas. Eu vou pôr. Você entendeu? Aí agora ele tem que andar pra começar a funcionar o marcador. Tudo. E tal. E é isso. Tá bom? Deixa eu desligar aqui o... Ó. Fedor de galá de álcool aqui é forte. E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho. Na verdade, eu vou considerar que esse vídeo é um vídeo 1. Vai ter um vídeo 2 que eu vou dar uma geral na elétrica aqui do... Do Opala. Aí eu vou ensinar melhor como mexer nessa parte aí do painel. Pra vocês tirarem dúvidas e tal. Tá bom, galera? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E vamos fechar nessa Volvo linda aqui, hein, meu? Ó a frente da bichona aqui, ó. Um forte abraço.